Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020, e no nosso Devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema Resolução de Conflitos, nós vamos para a quinta definição de tolerância. Nós estamos trabalhando o quarto pré-requisito, que é necessário para estabelecermos as bases para o sucesso, para um bom desempenho na Resolução de Conflitos, e trabalhando o quarto pré-requisito, que é a tolerância amorosa, nós estamos nos aprofundando com as definições. A quinta definição que nós vamos apresentar hoje é, tolerância é a capacidade de aceitar os traços característicos da outra pessoa que você tem dificuldades em sacrificar seus próprios desejos em benefício dela. A Bíblia nos diz muito a respeito de renunciar a nossos desejos pessoais para o bem dos outros. Vejam alguns exemplos. Romanos 15, 1 diz, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. 1 Coríntios 10, versículos 32 e 33, diz, Não vos torneis causa de tropeço, nem para gentios, nem tampouco para a Igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Um texto que eu recomendo que vocês leiam também está em Filipenses 2, versículos 3 a 8, um texto que já destacamos várias vezes em nossos devocionais. Em parte, pela singularidade do plano de Deus e em parte como consequência da queda, cada um de nós tem um conjunto de peculiaridades, costumes e fraquezas. Essas, vou colocar entre aspas, esquisitices, Às vezes, são irritantes aos nossos irmãos pecadores, cujas peculiaridades não combinam com as nossas. Além disso, a Bíblia ensina que existem pessoas que são, pelo menos temporariamente, mais fracas que outras e esses membros do corpo precisam de cuidado especial. Podemos destacar algumas passagens que mostram isto para a gente. Uma delas é 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu gostaria de destacar os versículos 21, 22 e 26. 1 Coríntios 12, 21 diz E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E o versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Para a sua informação, parte das diferenças próprias de uma pessoa tem a ver com seu processo de pensamentos internos. O que é isso? São as preferências, são as opiniões, crenças e desejos que são peculiares a essa pessoa. É por isso que eu digo que nós parecemos um programa de computador. As informações que nós acumulamos em nossa mente vão se manifestar através do nosso estilo de vida. Essa é uma grande parte do que significa tolerar questões próprias das características individuais. Quando revelamos nossos corações às outras pessoas com quem estamos em conflito, as coisas que valorizamos se tornam aparentes, ficam claras. Outras pessoas podem não valorizar essas coisas tanto quanto valorizamos, se é que as valorizam. Mas o indivíduo tolerante sempre tem em mente que as coisas que mais valoriza necessariamente não são tão valorizadas pela pessoa com quem ou com a qual está em conflito. A pessoa tolerante entende que na vida há mais de uma maneira bíblica de fazer as coisas. Munido deste entendimento e com o desejo de obedecer o segundo grande mandamento que é amar ao próximo como a si mesmo, ele está desejoso de ceder aos desejos do outro que são diferentes dos seus desejos. Vamos aplicar. Com quem você entra em conflito na maioria das vezes? Será o seu cônjuge? Será um filho? Um membro da família? Um amigo? Um colega de trabalho? Um membro da sua igreja local? O que a respeito dessa pessoa irrita você? Com quais comportamentos ou traços de caráter você tem mais dificuldade em ser tolerante com esta pessoa? Aí eu queria sugerir para você uma tarefinha. Pegue uma folha de papel e escreva as iniciais desta pessoa com quem você luta para demonstrar tolerância, bem como as características peculiares dela, as características com as quais você tem mais dificuldade. Faça uma lista dessas características e faça desta pessoa objeto de oração. Procure também alguém que o ajude a ser mais tolerante, alguém que possa lhe encorajar, alguém que possa lhe estimular, alguém a quem você possa prestar contas. Faça uma lista de coisas práticas que você pode fazer ou dizer para ser mais tolerante da próxima vez que você se irritar com esta pessoa ou com os traços peculiares desta pessoa. Deus tem uma obra espantosa a fazer na minha vida e na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja. E a minha oração é que juntos nós possamos crescer nesta graça de sermos tolerantes e assim expressarmos o amor de Cristo ao nosso próximo.